Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Sheila Melo é a responsável por terminar casamento com Xuxa. A decisão de colocar um fim no casamento com Fernando Xerê partiu de Sheila Melo e não foi da forma tão amigável como a dançarina e o ex-nadador contaram aos fãs. Isso porque, segundo o Jornal Extra, horas depois do anúncio da separação, na noite da última quarta-feira, primeiro, a ex-integrante do grupo Eutian parou de seguir o ex-marido no Instagram e bloqueou os comentários em sua rede social. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.